Sobre a questão dos Estados Unidos, é preciso que se diga o seguinte. A legislação americana, o Communications Act, é da década de 30. É da década de 30. E lá eles têm uma divisão do título 1, que são serviços, digamos assim, de informação, e o título 2, que são serviços mais regulados. À medida que as telecomunicações e as comunicações vão se desenvolvendo, eles vão inserindo aquilo que eles entendem que tem que ter mais regulação. O Telecommunications Act, de 1996, colocou as telecomunicações embaixo do chamado título 2. O que é o título 2? Aí, quando chegou, acho que em 2010, a FCC, que equivale a meio Ministério das Comunicações e meio Anatel nos Estados Unidos, eles não têm o Ministério das Comunicações, ela é agência, a política vem do Diretamento do Poder Central, eles criaram quatro linhas em relação ao que eles chamam de Open Internet, que é em relação às diretrizes de neutralidade de rede. Uma companhia, a Verizon, não conformada com essas regras, e eu tenho certeza que hoje a Verizon está bastante arrependida de ter feito isso, resolveu entrar com uma ação na Justiça, dizendo, olha, serviços de conexão à internet não estão suscetíveis ao nível de regulação que a FCC pode colocar, porque está embaixo de um outro título. E, de fato, o Distrito de Colúmbia, através da sua corte, decidiu, realmente, Verizon, você tem razão, em nenhum momento você entrou no mérito sobre a neutralidade. Inclusive, há algumas manifestações de alguns juízes, uns favoráveis, outros contas, mas, na verdade, a decisão era, a FCC não tinha competência para fazer isso. Se a FCC não tinha competência para fazer isso, eles resolveram ter. E aí fizeram uma consulta pública, que teve mais de 4 milhões de contribuições, e aí, finalmente, uma contribuição muito especial foi do próprio presidente da República, Barack Obama, que fez um posicionamento bastante forte no sentido do que ele esperava que a FCC fizesse, coisa até que não é, segundo informações das pessoas que atuam nesse segmento, não é usual o presidente da República fazer isso, mas ele acabou fazendo isso. Obviamente, tem que ser avaliado dentro de um contexto político, eleitoral, em que os democratas sofreram uma grande derrota no Congresso. Então, os republicanos hoje são maioria. Tanto é que isso se refletiu na decisão de ontem, foi um 3 a 2. Os dois republicanos votaram contra e os dois democratas a favor, só que um democrata é escolhido pelo presidente, que é, no caso, o Tom Wheeler, que é o chairman da FCC. E, com isso, o que eles fizeram? Eles passaram a ter mais enforça sobre a definição de regras para o acesso à internet. Ou seja, aquilo que o Distrito de Colômbia falou que eles não podiam fazer, agora eles, por força de um ajuste no Título 2. Isso não tem comparação nenhuma com a regulação brasileira. A regulação brasileira já é bastante bem dividida em relação a isso. A Flávia, inclusive, colocou isso muito bem. E a gente não tem o mesmo problema. Até porque, se tivesse, o Marco Civil não poderia estar discutindo. Marcelo, para você complementar a sua aula, obrigada aí pelos esclarecimentos todos, você poderia comentar como você vê, depois dessa decisão da FCC ontem, a norma 4 aqui no Brasil? Que relação e como é que as coisas poderiam se relacionar? Ou não tem relação nenhuma? Tá. Exatamente. Algumas pessoas entenderam que, e eu vou chegar no seu ponto, que o que, na verdade, os Estados Unidos estavam fazendo é colocando a internet como serviço no regime público. Eles não estão fazendo isso, até porque eles não têm essa decisão de regime público e privado. O que eles estão fazendo é dando uma força de maior regulação. E não estão definindo qual é essa regulação. Eles entraram em alguns critérios de neutralidade, mas estabeleceram algumas exceções. O próprio zero rate, que é a tarifação zero, que, e aí é uma opinião minha, infelizmente o debate do Marco Civil na neutralidade de rede no Brasil está muito voltado para essa questão da tarifação zero. Eu acho que neutralidade de rede é muito mais do que isso. Então, quando a gente observa algumas consultas públicas, como no Ministério da Justiça, a não ser que tenha mudado de uns tempos para cá, mas eu tenho visto muito foco em cima de tarifação zero. Eles não entraram nesse ponto. O que eles fizeram, na verdade, foi dizer, olha, agora a gente pode regular sobre isso. No caso do Brasil, nós temos uma norma, que é a famosa norma 4, que ela estabelece que o provimento de conexão à internet, ele não é serviço de telecomunicações, ele é um serviço de valor adicionado. Em que pese, exista no conceito do serviço de comunicação multimídia, o serviço de comunicação multimídia, que, na prática, é o serviço de banda larga fixa, podemos colocar assim para que as pessoas possam entender, ele tem a conexão à internet como uma das suas facilidades. Está lá no conceito do SCM. Então, do ponto de vista da conexão, da sua qualidade, do atendimento ao consumidor, esse é o nível, digamos assim, de regulação de telecomunicações. Sobre a camada de internet mesmo, a Anatel não tem essa competência, salvo relação entre os OTTs e os provedores de infraestrutura. Quando esses OTTs quiserem ter um acesso à infraestrutura, o próprio artigo 61 diz que é dever das telecomunicações garantir o acesso a essa infraestrutura. Mas é só para colocar aqui, de uma forma bastante clara, que o desafio que os Estados Unidos têm é muito maior, do ponto de vista regulatório, que o nosso, exatamente por causa de uma legislação da década de 30, que vem sofrendo alterações ao longo dos anos. E aí que vem sofrendo alterações ao longo dos anos.